Olha como tá lindo Matheus, olha Matheus, parabéns Matheus, é o trem azul, faz dias que ele dizia, quero fazer um trem azul, aqui gente, ele não vai acabar, é a mamãe ursa, é a mamãe ursa, amamentando o filhotinho e tem um urso pequeno, um filhotinho maior, não sei se é dela também, é dela também, só que ele é mais velho e ele tá em cima aqui, tá certo, então foi de outra cria, digamos assim, e esse aqui é um novinho camamando, ele disse que é uma ursa negra amamentando, a história é essa, né Matheus? E esse trem é aquele que a paisagem tem, e o trem também tem a ver com a Sibéria e o Alasca, até eu falei que era longe do outro, mas ele já disse que o modelo é alemão, mas ele já explicou, é porque lá no norte ele disse que os continentes se aproximam muito, e disse que os continentes americanos, no caso a América e a Ásia são separados pelo Strait de Iberic, pronto, beleza Matheus, mas eu vou dar uma parada aqui, uma coisa interessante, que eu gosto muito de falar, fala, 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 nos quadros é proporção, sabe? É, que você só consegue fazer se você tiver noção de profundidade, tipo, como se imaginasse um cubo aqui menor e um na frente aqui maior e uma linha traçando assim. Ah, é? Aí você vai... Eu já imaginei desse jeito, seria o básico, seria o básico. Que bom, ótimo. Isso é o cara... E aí daria um metrô, né? Ah, é? Você coloca as partes repartidas assim. É? É, com as fendas. Ah, você pega uma referência na frente, grande, né? É. E uma lá atrás, né Matheus? É, em minha opinião, o básico seria o básico e o metrô. Ah, ele desenrola tudo, ele até... Aí chama-se ponto de fuga. Muito criadinho. Ah, é? Ele é muito criadinho. Ele é muito criadinho. Foi um amigo meu chamado... Quem? Maico. Maico. Olha, ele viu esse Maico uma vez. Maico Renanço, o nome desse rapaz. Gente, muito boa. De um alan house que tem aqui, próximo da minha casa. Nós só vimos esse rapaz uma vez. Ele nos convidou pra gente ir até lá. Ele até queria instalar o programa com o Matheus. Mas até agora eu não pude ir. Mas nós vamos, viu? Eu não ia dizer isso pra gente ir. Certo, ok. Um dia. Tá bom, Matheus. Tchau, Matheus. Tchau.